Escolha sua tinta vermelha. Diferentes tons de vermelho produzem diferentes tons de rosa quando misturados com branco. Espalhe tinta vermelha. Pegue sua tela, papel ou paleta de mistura. Adicione tinta branca. Próximo ao vermelho, coloque um pouco de tinta branca. Misture as tintas. Com um pincel ou espátula, misture o branco no vermelho. Mole seu pincel. Mergulhe o pincel limpo dentro de um recipiente. Coloque as tintas branca e vermelha em uma superfície de mistura. Se estiver usando tinta aquarela à base d'água, despeje as quantidades de que precisar. Adicione vermelho ao recipiente. Se estiver usando tinta aquarela à base d'água, mergulhe o pincel úmido na tinta vermelha. Adicione branco ao recipiente. Passe o pincel sobre a tinta branca. Misture outras cores. Não importa se você está usando aquarela seca ou à base d'água, é possível fazer diferentes tons de rosa com um pouco de roxo ou amarelo, ou apenas diluindo o vermelho em água, sem acrescentar branco. Separe uma porção de algum ingrediente branco. Você pode usar glacês prontos. Cola o condicionador de cabelo. Acrescente o corante vermelho. O corante vermelho é fácil de encontrar e pode ser misturado à substância branca para deixá-la rosa. Mexa bem. Use uma colher de madeira ou outro instrumento para misturar o corante. Misture outras cores. Para chegar na tonalidade desejada, você pode adicionar outros corantes além do vermelho. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.